Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei. Bem, nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, o Danilo Corsi. E hoje nós vamos ao Rio de Janeiro conhecer como surgiu o jogo do bicho no Brasil, quem foram seus criadores e como ele foi evoluindo até virar um universo de contravenção e violência. Mas antes de gritar Borboleta 13 como uma boa curitibana, vamos passar pelo nosso departamento publicitário e falar dos nossos dois patrocinadores de sempre, queridos seus. O primeiro é o site guy.dev. A galera que fez o nosso site, fez o site do meu outro podcast, o euedeuses.com.br, que cuida da hospedagem e da manutenção de tudo que diz respeito a esses dois sites. Se você quiser desenvolver também o seu projeto, fale com eles, que são bacanas e dê confiança. Vá em siteguy.dev e se falar que veio daqui, ainda ganha um descontinho. E Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é um rico português, um Mula Velha Signature Regional Lisboa 2016, que é um vinho tinto duplamente premiado, feito com as uvas Turiga Franca e Turiga Nacional e Tinta Roriz. Então, esse carnaval vamos beber bem com um vinho finíssimo, que está por cerca de 200 reais lá no drinco.com.br. Bem rico mesmo esse vinho. Brinde e história. Tchim, tchim. A operação da Corregedoria da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu hoje 17 pessoas de uma quadrilha do Jogo do Bicho, entre elas, 10 policiais e ex-PMs. Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que minha pesquisa vem da série documental Lei da Selva, que está na Globoplay, e também do podcast Encruzilhadas com Luiz Antônio Simas, que tem um episódio que fala sobre isso. Além de muitos artigos de jornal, né, e pesquisas em blogs, etc. Mas basicamente veio desses lugares. A segunda é que eu vou fazer um apanhado na linha de O Tempo sobre o surgimento, a evolução em famílias, a relação com escolas de samba e clubes de futebol, e esse novo momento atual do bicho. Porque esse episódio podia, na verdade, ser três, então eu vou passar meio rapidamente por todos esses pontos, tá? Então vamos lá. Quem criou o Jogo do Bicho foi o Barão de Drummond, em 1892. O Barão de Drummond era um empreendedor carioca. A família dele tinha uma fazenda, chamada Fazenda do Macaco, que estava na época sendo loteada para formar o que viria a ser o bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Aliás, que foi considerado o primeiro bairro planejado do Brasil. E com isso vamos entender um pouquinho do Rio nesse finzinho do século XIX. Era a capital do país e tentava se espelhar nas grandes cidades europeias. Então, além das construções normais, a cidade demandava uma estrutura de entretenimento. Então eu investia em jardins, alamedas, no Jardim Botânico, tinha campeonato de remo e de turfe, tinha até toradas e circos, que era um grande evento. Nessa época também tem toda a história do sanitarismo, né, também, no Rio, né, que a gente conta naquele episódio da primeira favela. É, mas você sabia que tinha torada no Rio, né? Não fazia ideia. Então, tinha. E assim, uma coisa que não tinha ainda era o quê? Zoológico. Então, o nosso amigo Barão de Drummond achou uma ótima ideia colocar no meio daquele bairro planejado um zoológico, que faria que o bairro fosse mais requisitado, né, para a compra de lotes, porque seria mais bonito e europeu e teria esse jardim zoológico no meio. O zoológico foi inaugurado sem muito alarge nos anos antes, em 1888. E estava indo ok, ganhando uma grande subvenção do governo monarquista, né, porque o cara era o Barão de Drummond. Contudo, com a República, o Barão deixou de ganhar esse dinheiro e considerou mesmo fechar o zoológico. Acontece que nessa época existia um mexicano chamado Manuel Cefada, que era muito fã do zoológico e tinha uma pequena loteria chamada Jogo das Flores na Rua do Ouvidor. Cefada ofereceu para Drummond criar uma loteria similar, mas com bichos, ligadas aos bilhetes de entrada ao zoológico. Aí, já em 1890, o Barão pede para a Câmara uma licença para jogos de azar ilícitos, o que foi concedido. Assim, em 3 de julho de 1892, ocorre uma reinauguração do Jardim Zoológico e agora já com o jogo do bicho. E, trocadilha da parte, o bicho pega. Explicando rapidamente como funcionava. Todo bilhete do zoológico tinha um animal de uma lista de 25 animais. Todo dia no zoológico, às 15 horas, era sorteada uma plaquinha com a figura de um animal. A entrada do zoológico era de um conto de réis. E se sorteado, né, o seu bicho, a pessoa ganhava 20 contos. Você jogou bastante no bicho já? Não, nunca joguei no bicho. Você gosta de zoológico, Daniel? Já gostei mais. Tá bom. Então, eu vou falar quais são os animais agora. 1 avestruz, 2 águia, 3 burro, 4 borboletas, 5 cachorros, 6 cabras, 7 carneiro, 8 camelo, 9 cobra, 10 coelho, 11 cavalo, 12 elefante, 13 galo, 14 gato, 15 jacaré, 16 leão, 17 macaco, 18 porco, 19 pavão, 20 peru, 21 touro, 22 tigre, 23 urso, 24 veado e 25 a vaca. É daí também que veio a antiga associação do número 24? Com o veado, sim. Olha só. É por causa do bicho. Ah, você não sabia disso? Não, não sabia não. É, então, porque 24 é o veado. É por isso que toda vez que fala o número, ai, nossa, tem o número da escola, da chamada, é 24. Bem, o negócio foi um sucesso absoluto, tornou-se a loteria do pobre. Há relatos que os bondes não davam conta das pessoas que iam ao jardim zoológico, menos pra ver animais e mais pra jogar. O negócio, aliás, deu tão certo que o barão, que não era nada bobo, começou a vender bilhetes do jogo também fora do zoológico. E aí a parada se dispersou por toda a cidade, virando uma loteria mesmo. Criaram-se jornais específicos para o jogo do bicho, com tabelas matemáticas de que bichos saiam mais ou menos, palpites e comentários. Vários colunistas eram mães e pais de santo, e muitos classificados na última página de propaganda também falavam, ah, vem aqui e se consultar com o pai de santo tal para descobrir que bicho vai dar. Porém, três anos depois que começou, em abril de 1895, o jogo vai ser posto na ilegalidade e começa a repressão. Basicamente, Brasil sendo Brasil. Os republicanos odiavam todas as manifestações populares, queriam ser Paris. Então, não só proibiram o jogo do bicho, como também as rodas de samba, capoeira, e foi criada, então, a lei da vadiagem. Lembrando dessa política sanitarista também, né? A polícia também começou a reprimir os trabalhadores e pobres negros. O de sempre e desde sempre. É importante ressaltar que a elite apostava nos cavalos, que era o jogo dos ricos, né? O jogo dos pobres era visto como algo perigoso, uma contravenção. E o bicho nunca deixou de ser contravenção desde 1895. Mas também nunca deixou de estar lá. Então, essa é a coisa. Acontece que o bicho é uma loteria descentralizada, própria pra acontecer na rua mesmo. Então, ele continua e só cresce como contravenção. Pra você ter uma ideia, em 1908 já tinha um livro pra interpretação de sonhos ligado ao jogo do bicho, né? Pra pessoa interpretar pra ganhar. Ou seja, tinha uma indústria além do próprio bicho, que era tipo de jornais, de revistas e até um livro. E os apontadores, já que Drummond não estava no negócio desde 1895, ele saiu, né? Do negócio do jogo, e morreu em 1897, começaram a enriquecer. Isso só foi se intensificando durante o século XX, até chegarmos ao momento, nos anos 60 ou 70, que a violência começou a se ligar brutalmente ao bicho por conta das disputas territoriais. E aqui a gente vai falar sobre alguns personagens que foram os criadores das famílias de bicheiros e como se estruturaram como máfia, configurando como ficaria o bicho até o começo dos anos 2000. Os primeiros personagens importantes são Aniceto, Moscoso e Natal, Natalino José Nascimento, de Madureira. O Natal trabalhava na RFFSA e sofreu um acidente perdendo um braço. Aí ele viveu de bico, como camelô e tal, até virar apontador do jogo do bicho. E aí ele vai crescendo até virar um banqueiro, né? Que é esse cara que paga realmente os prêmios, que é quem tem mais dinheiro. Quando ele ficou rico, ele resolveu virar o mantenedor da Portela, sua escola do coração. Isso nos anos 20. E ele virou herói da região e foi dominando a área. E essa coisa de patronato e da ligação com as escolas de samba e futebol já começa desde os anos 20. Isso aconteceu também com Castor de Andrade, talvez o mais famoso de todos os bicheiros, que herdou da sua avó um ponto na Rua Fonseca, em Bangu. Castor de Andrade falava bem, era bacharel em direito e podia ser apresentado nos salões. Mas a parada é tão séria que ele abandona a advocacia pelo bicho, né? Ele tinha uma banca de advogado, mas ele abandona porque o bicho dava mais dinheiro e a família dele estava toda envolvida com o bicho. Começou em Bangu, perto do ponto da família e foi dominando toda a zona oeste do Rio. Tornou-se o primeiro chefe da contravenção com curso superior. Mais calma que melhora. Nos anos 1950, Castor já no bicho, acontece a primeira guerra na máfia italiana na Sicília. E alguns dos caras graúdos fogem para o Brasil. O Antônio Salomone é um mafioso conhecido que veio para o Brasil e começou a trabalhar na testelagem Bangu. Castor ajuda o cara a se regularizar, tira carteira por cara e tal. E o mafioso agradecido chega e fala, deixa eu te ajudar a organizar o negócio do bicho. E com isso ele ensina todos os truques da máfia, com lavagem de dinheiro, corrupção do Estado, violência e territorialidade. Quer dizer, ele profissionaliza, né? Ele ajuda a profissionalizar o bicho ainda mais. Já nos anos 1950, a imprensa já começa a falar sobre a corrupção da polícia e do governo do Rio quando misturados com o jogo do bicho. Então a criminalidade do Rio também se modifica com essa tensão dos principais banqueiros por territórios. Em 1960, começam as disputas com o braço armado, né? Então eles começam a se armar para lutar um contra o outro. Desde sempre. A violência que a princípio estava entre a Leopoldina, a Zona Norte e a Baixada, né? Que sempre aparecia bicheiro morto por lá, mas a coisa vai se espalhando e vai aumentando. O Esquadrão da Morte muitas vezes fazia trabalho para um outro bicheiro. E a gente já contou aqui a história da Escuderilhecoque, né? E eles também estavam ligados ao jogo do bicho, em muitos pontos, assim. Inclusive a morte do Mariel Maiscô também está ligada, foi autorizada pelo jogo do bicho. Nesse momento eu vou dizer que, até hoje, né? Muitos já foram cooptados para garantir a territorial e proteção dos líderes e mortes de todos os lados aconteceram, né? E quem eram os líderes? Iam desde o Castor, ou o Castor de Andrade, o Luizinho, caras que herdaram bancas da família, até gente como Ailton Guimarães e o Jorge, o Capitão Guimarães, que atuava no DOI. Era um oficial do exército violentíssimo que se aproveitava da amizade com o chefe da Escuderilhecoque e começa a extorquir os policiais que roubavam o contrabando. Aí ele vira mesmo um contrabandista e começa a ter acesso a esse submundo. E do acesso ao submundo da controversão, ele se mexe em tudo que é forma ilícita de ganhar dinheiro. Então ele é expulso da corporação e se afunda no que os bicheiros sabem fazer melhor, cuidar de um território e de escola de samba. Para formar essa trinca do Castor e o Capitão Guimarães, chegou a Anísio Abraão Davi, rei da Baixada Fluminense, uma região muito violenta, mas que ele controlava com pulso firme. Anísio investiu muito na beija-flor de Ninópolis, praticamente fez a escola. Mas depois desse período de lutas, né, entre os anos 60, eles cansaram de se matar e selaram a paz, criando a Cúpula, um grupo que era basicamente dos chefes de todo o jogo do bicho do Rio de Janeiro. E a Cúpula dividiu os territórios da seguinte maneira. Zona Sul é território do Tio Patinhas. Turcão cuida da área do Saara. Praça Amauá, quem cuida é Raul Capitão. Carlinhos Maracana é o chefe da Pavuna de Rocha Miranda. Capitão aí, Tugue Marães, Jorge, manda no Icaraí. Anísio Abrão Davi é o rei da Baixada Fluminense e Castor de Andrade fica com Bangu, Realengo e Deodoro. Os caras se profissionalizaram ainda mais, né? Cada família dominava um território e ninguém brigava mais. Pior, pra resolver qualquer disputa, eles criaram o Tribunal Barão Drummond. Era um STF do bicho, que decidia quem tinha razão ou não, quem morria ou não, que se reunia em caso de treta. É uma lógica que o PCC tem também, né? É, então. E isso eles trouxeram da máfia italiana também. Tipo, foi, veio da máfia italiana pra eles terem esse lugar descentralizado. Os bicheiros também começaram a controlar as escolas de samba mais novas, né? Como a Mocidade Independente, a Beija-Flor, a Isabel, a Imperatriz e outras. Inclusive, depois da metade dos anos 70 até os anos 80, praticamente só escolas de bicheiro ganhavam carnaval carioca. E elas tinham a cara de pau de fazer um monte de enredos sobre as benesses do regime militar pra evitar treta com os militares, sabe? Pra eles continuarem navegando nesse voo baixo ali. Isso aconteceu até Joãozinho 30 ir pra Beija-Flor e fazer um enredo sobre o bicho que a gente vai tocar nesse episódio em algum momento. Acho que seria agora, né? Agora. Quando o balão de Drummond criou Um jacinho repleto de animais Então lançou Um sorteio popular E para ganhar 20 mil reais com 10 pistões O povo começou a imaginar Buscando Um belo ganho dos sonhos Inspiração para um dia acertar Na década de 1980, esses bicheiros estavam tão confortáveis Que começaram a fazer parte da cultura televisiva e cinematográfica Aparecendo em novelas e filmes Além disso, tinha uma lavagem de imagem por investimentos na comunidade Eles tinham muita grana E eles investiam muito nas escolas, nos times, sabe? Na comunidade em si, então Lavagem de dinheiro Total Com a queda da ditadura, as conexões políticas se perderam Precisaram ser refeitas com as frentes democráticas O que foi complicado Aí eles resolveram criar uma outra loteria A Samboteca Que não deu certo Mas disso derivou a Liga Independente das Escolas de Samba A Lieza E os bicheiros viraram patronos A Lieza é uma super empresa que controla o samba E lavava muito dinheiro Por conta da Lieza, surgiu o Sambódromo Inaugurado na época de Brizola E com Darcy Ribeiro e bicheiros falando bem dela na televisão Tendo jantares, etc Teve também debate de bicheiro Tipo mesa redonda sobre carnaval na Globo Só os criminosos, olha que loucura, né? Tipo, era como se o Al Capone Tivesse no horário nobre Numa mesa redonda discutindo carnaval É, mas tá tudo ligado ali, né? É E começaram também a mostrar as operações ao vivo do carnaval Aquelas dos anos 80, né? Com o cara atirando pra cima Lembra disso, Daniel? Carlos Imperial Sim, Carlos Imperial A gente tem episódio aqui 10, nota 10 E aí eles por fim entraram na política, né? Fazendo parte da máquina Que é o movimento natural de tudo isso Ou seja, os bicheiros estavam por cima da carne seca Nesse momento dos anos 80 Nas evoluções, Miro Garcia assume os territórios do tio Patinhas Na zona sul e centro de Vila Isabel E cresce demais na função Ele era conhecido como Bradesco da Contravenção Eu amo esse nome E o Castor também estava tendo seu momento de glória Nessa meados dos anos 80 Ele ganhou o carnaval com a mocidade E também mandou o Bangu Pra final com Curitiba Virando vice-campeão brasileiro Uma das coisas mais improváveis Do universo Bangu e Curitiba Numa final de brasileiro E aconteceu Mas o Castor ficou muito em evidência Assim como todos os outros bicheiros Que estavam muito confortáveis Pra contraventores Que comandavam até grupo de extermínio Com força da grana, né? Assim, nos anos 90 A onda ia virar O Ministério Público começou uma investigação E indiciou 14 bicheiros Os responsáveis eram Antônio Carlos Biscaia E a juíza Denise Frossá Ela fez um acordo Com esses caras Pra eles se apresentarem Toda sexta-feira Enquanto estava rolando esse processo Às 13h30 Pra assinar um documento Mostrando que eles estavam no Rio Né? Pra não Provar que não tinham fugido Um dia Eles mandaram todos os bicheiros Pro fórum E eles ficaram lá Com a imprensa esperando E ficaram esperando Tipo duas horas e meia E ninguém sabia muito O que ia acontecer E aí os bicheiros começaram A ficar irritados com a demora E chamaram seus auxiliares Também conhecidos como seguranças, né? Aí a juíza Frossá Recebeu um recado Que o tribunal Do centro do Rio Estava cercado De capangas armados De bicheiros Assim E aí ela não teve dúvida E mandou prender Todos os bicheiros Por corrupção Já que os capangas Eram quase 100% Policiais militares Que não podiam estar trabalhando Entendeu? Tipo Por causa dos capangas lá Acabaram prendendo A polícia judiciária Fechou a porta da sala Todos presos Menos Castor Que não foi preso Porque nesse dia Ele não apareceu E acabou fugindo Como resultado do inquérito De julgamento posterior Eles foram condenados A seis anos de reclusão Os principais chefes Da contravenção, né? Em 1994 O contador de Castor de Andrade Resolveu falar E quando abriram os livros Caixas Acharam quase todo mundo Do Rio de Janeiro lá Político Juiz, jornalista Artista Tinha de tudo Os casas pagavam por mês, né? Todas as delegacias Especializadas do Rio de Janeiro Apareciam na lista Ganhando aproximadamente 100 mil dólares por mês Cada Castor foi preso Visitando o salão de automóvel Em São Paulo Depois de ficar fora De 230 dias Eu lembro dessa prisão dele No salão do automóvel Ele tinha pintado o cabelo O bigode E usava uma barba postiça Mas era ele Era totalmente ridículo Assim o disfarce Sabe tipo Uma pessoa disfarçada Que não está disfarçada Era o Castor de Andrade Aí ele vai pra uma cela especial na Polinta Ele decide transformar aquilo num hotel Pede lagosta em restaurante todo dia Criou uma sala de cinema Reformou as salas Tipo as celas E eles tinham um time de futebol Com uniforme completo Roupeiro Técnico Era o Anísio contra o Castor Na prisão Os caras tinham até um cara Chamado Gambiarra Que organizava a parte elétrica da cela Um faz tudo Prisioneiro Sabe tipo E não contente em reformar a sua cela O Castor também Oferece a reforma dos carros da polícia Dizendo que eles estavam muito velhos Que eram perigosos pra população Comprou frota nova Ou seja Corrupção assim Era o básico ali né É Continua Do mesmo jeito né Castor e os outros bicheiros Ficaram presos Por tempos relativamente diferentes Mas tudo meio que dois anos ali A questão é que a geração mais velha Essa dos caras da cúpula Que tinha feito acordo lá em 76 E já estava ficando velha né E passando Na década de 90 assim E outros personagens começaram a entrar Maninho Valdemir Garcia Filho do Miro Garcia Era violento e ávito por poder Muito violento mesmo E mesmo com o Adriano da Nóbrega Sabe quem é Adriano da Nóbrega? Sei, amigo Aquela que a família inteira Trabalhava pro Bolsonaro Ele foi decorado pelo Flávio Amigo Instrutor de tiro do Flávio Ele era Foi contratado como segurança Do Maninho Garcia Mas não adiantou Ele foi morto mesmo assim E depois Aí em 97 Depois da morte do Castor de Andrade As coisas desandaram bem O Castor ele tinha dois filhos Paulinho e Carmen Carmen era casada com Fernando Inácio E tinha um sobrinho Rogério Andrade Que o Castor estava preparando Pra assumir seu lugar Com a morte do Castor O Rogério Que é o sobrinho E o Fernando Que é o genro né O marido da Carmen Começa uma guerra Que ia durar uma década Com direito a cenas de filme Primeiro Matam o Paulinho E tiram uma das O outro filho E tiram uma das pontas da equação Aí eles plantam uma bomba No carro do Rogério Andrade E explodem A luz do dia Na Barra da Tijuca Imagina um carro explodindo A luz do dia Na Barra da Tijuca Na frente de uma academia É Essa história É contada Naquele podcast Do Jair Bolsonaro É E além de tudo Os caras Tipo parece que contrataram Os Eram os railenses Que eles tinham contratado Pra botar essa bomba Bem Mas naquele dia O filho menor Do Rogério Andrade Que estava dirigindo E morreu na hora O Rogério estava do lado Do filho Mas não aconteceu nada Com ele Ele só se feriu Um pouco no rosto Então o Rogério Faz um acordo Com a máfia italiana Novamente E começa a trazer Caça-níqueis E máquinas de videopoker Uma evolução do bicho E aí ele fica muito rico Muito rico E mais do que os bicheiros E cria outros empreendimentos Mas continua na guerra Sangrenta Com o Fernando Inácio Que junto com a Carmen Eles queriam o poder Agora Além do jogo do bicho E os caça-níqueis Eles começam a investir Em hotéis Aras E postos de gasolina Ou seja Diversificação Aqui É No início Do que tem hoje E os caça-níqueis Eles crescem muito mais Do que o jogo do bicho Já Nesse década Final do década de 90 Começo dos anos 2000 O Rogério de Andrade Na luta Traz para o seu lado Rony Lessa Sabe quem é Rony Lessa? Vizinho Ex-vizinho do Bolsonaro E um dos responsáveis Pela morte da Marielle E eles começam A se expandir Para o Rio das Pedras Também um lugar muito Que se fala muito Ultimamente Do Queiroz Formada Que é um bairro formado Principalmente de empregados Da construção civil Que tinham construído Os prédios da Barra da Tijuca E do Recreio E acabaram ficando por lá Numa nova tentativa De controlar a contravenção A PF foi atrás Dos caça-níqueis E prendeu muita gente Inclusive o Fernando Inácio E o Rogério Andrade Eles ficaram presos um tempo Já o Capitão Guimarães O Turcão e o Anísio Que eram os velha guarda Eles foram condenados A 42 anos de prisão E com a prisão Desses velhos Eles acham Uma nova lista de pagamento Com uma boa parte Do Judiciário nela E acham também 10 milhões de reais Emparedados Numa parede falsa Num apartamento E lembra do Adriano Que era policial Se meteu no jogo Do bicho primeiro Como segurança? Sim, como não lembrar dele? Pois é Ele com a nova geração Brigando E a velha presa Decide criar o escritório Do crime Justamente pra terceirizar As mortes do bicho Assim os bicheiros Não precisariam mais Ter assassinos Nas folhas de pagamento Eles entravam como frilas Prestadores de serviço Oportunidade E aí acontece um dos últimos movimentos Que a gente vai falar aqui Que é o bicho Se alia as milícias Com a mesma mentalidade Territorial Que explora a jetagem O setor imobiliário Segurança E as máquinas Hoje eles estão Tão intrincados Que muita gente diz Que não dá mais Pra saber o que é bicho E o que é milícia Sabe? Apesar de terem Os bicheiros tradicionais É, os bicheiros Evoluíram pra milícia É, se juntaram com a milícia Porque as milícias Também estavam evoluindo Paralelamente, né? Não, sim Mas, assim Se fundiram Se fundiram E aí o Rogério de Andrade Ele conseguiu matar O Fernando Inácio E ele venceu a batalha Se estornando Tipo, por exemplo Um dos principais chefes Dos caçaniques E do bicho no rio E essa foi a história Do jogo do bicho Que começa com o barão de Drummond Passa pelo castor de Andrade Anísio, o capitão Guimarães E outros que estruturaram Esse negócio como máfia Como famílias Tendo a cúpula Que mandava em tudo Até a nova geração Que depois de muito Se matarem E se diversicar Bastantes negócios Se junta a milícia E hoje não se sabe Mais quem é quem E além disso A gente também entendeu Como alguns personagens Como o Rony Lessa O Queiroz, né Porque também era amigo Que era parceiro Do Adriano na PM E o Adriano da Nóbrega E os bolsonares Estão todos meio envolvidos Nessa história De contra-invição e violência Na qual circula muito dinheiro Ou seja Essa galera Tá toda meio Andando junto ali Porque, por exemplo O Adriano da Nóbrega Ele tinha máquina De caça-níqueis Por exemplo Sim, ele também atuava No setor, né É, ele tava meio No bicho Meio no escritório e tal E aí, Danilo Você conhecia essa história? A história do início Do jogo do bicho Eu não conhecia não Agora essa parte Que evolui aí Pro escritório do crime E tal Eu já tinha um pouco Mais de noção Eu tenho aquele podcast Também das histórias Das milícias lá Da Globoplay Que fala bastante Sobre isso Tá Então você já A década de 80 Comecinho também Você conhecia Também 50, 60? É, um pouquinho 60 e tal E essa ligação Com a escola de samba E clubes de futebol Também, né Mas não sabia Nos detalhes, né É, parece que surgiu Como uma coisa inocente, né O jogo do bicho no final Era um sorteio Um zoológico Assim, se você for pensar E virou, tipo Explosões de carros Na barra da Tichuca É, gera muito dinheiro ainda, né Gera muito dinheiro Tipo, muita gente Enriqueceu muito Com o jogo do bicho Assim, é muito dinheiro Envolvido, assim Muito mesmo E, assim No resto do país Claro que tem jogo do bicho também Mas eu não acho Que seja tão estruturado Quanto é no Rio de Janeiro Não, acho que não Eu acho que você pode Jogar no bicho Em São Paulo Em Curitiba Tinha gente que jogava no bicho Mas eu não Não via isso como uma coisa Tão estruturada E tão violenta Curtiu? Muito bom Então vamos dar uma pausa Para os recadinhos? Sim Rogério Andrade É acusado de ser o mandante De um dos crimes Mais audaciosos Da história da contravenção carioca O assassinato de um rival Fernando Inácio Em 2020 Rogério e Fernando Eram gênero e sobrinho De um dos maiores contraventores Da história do jogo do bicho Castor de Andrade Recadinhos Danilo Se a pessoa quiser contar Para a gente Que é bicheira Ou quer contar o sonho Para a gente indicar Qual número ela deve jogar Em qual bicho ela deve jogar Como faz? Bom Se ela é bicheira É melhor não contar Porque pode dar problema Para ela Se ela teve um sonho E tem o número Do jogo do bicho Melhor não contar também Porque Como é que assim Vai dividir o prêmio É isso? Mas ela quer que a gente Dê um palpite? Ah Ela quer que a gente Dê um palpite Então ela vai ter que mandar Um e-mail Para contato Arroba Muito pior .com.br Pode perguntar Para a gente Lá no Instagram No Youtube No Twitter E também no Facebook Ou só ir no nosso site MuitoPior.com.br Deixar um recado de áudio lá Ou Deixar uma mensagem Por lá também Recados de áudio Com o sonho inteiro Pode ser E falando em recados de áudio Alguém mandou recados de áudio Para a gente O Christian Christian Carre Mandou falando sobre Copacabana Palace Mas ele mandou vários E vários áudios Então não dá para colocar aqui Mas ele tem umas ideias Lá interessantes Quem sabe a gente não evolui Na conversa Nossa Que mistério Ó Ó Então obrigado Christian Por ter mandado esses áudios todos Por ter tirado um tempinho Para falar com a gente A gente adora receber áudio Agora eu vou falar sobre os recadinhos No episódio do Filinto Miller A Andréa Cubas Nossa Cubinhas Falou Nesse episódio Temos mais um típico cidadão de bem Sobre a morte dele Queimado no acidente de avião Não é bem verdade A maioria dos passageiros Morreu intoxicados Com a fumaça Que tomava conta do avião Até ele pousar E aí os corpos foram Carbonizados Também vale como Morreu queimado Tá bom Ó Então Danilo falou que Ela tem razão É isso mesmo Mas assim Falar que ele morreu queimado É mais legal Tá bom Acho que ela queria Que ele morresse queimado Na verdade O Charles de Castro Falou que Ele gostaria de sugerir Um episódio Mas eu não vou contar quem Porque eu achei muito legal E eu vou falar Eu vou fazer esse episódio Tá bom Então ele falou que não sabia Quem é aquela pessoa Mas que ele acha que vale o episódio Porque ele ficou curioso Sobre uma pessoa histórica E eu vou fazer esse episódio sim Então muito obrigada Charles O Christian Cary Também falou que O livro da Olga Do Fernando Moraes Menciona que o sujeito Filinto Miller Andava com quebra-nozes No bolso Para quebrar os dedos Do preso Acredito piamente Que coisa absurda Paulo Alves Saudade de você Paulo Ele ansiava Pôr no podcast Sobre sujeito Cujas maldades Não são muito lembradas Como já disse Meu avô foi comunista No período Vargas E a polícia política Varguista Despes Era tão terrível Como a milicada De 64 O próprio Filinto Faz parte desse regime Sim 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 Contamos lá Um pouco A história do Filinto A gente não entrou Tanto em detalhe Na sanguinolência Mas a história Tá bem clara lá É talvez seja o caso Da gente fazer um episódio Um dia sobre os comunistas No Brasil né Tudo assim Tipo um grande Sabe Conspiração No episódio antigo Quem matou O PC Farias O Celo Silva falou Foi o Fernando Collor O mandante Não sei Advogados Por favor Não sei Não sei Também não posso dizer O Renato Alves No Facebook No Facebook Olha só Um comentário No Facebook Falou que os espíritos Têm a máxima Coração Brasil Coração Do Mundo Pátria do Evangelho Bye Chico Xavier Se ainda assim Tem quantidade enorme De canalha Imagina se não fosse A tal Pátria do Evangelho É verdade né Ah e ele tava ouvindo Todos os episódios De canalhas São três Até agora É e aí ele falou Também fez esse comentário Sobre esse livro Que é Pátria Coração do Mundo Pátria do Evangelho E ele acha que tipo O Brasil não é A Pátria do Evangelho Não O que você acha? Tá virando né Mas não no bom sentido É a Pátria do Evangelho Mas assim Os espíritas São A gente já fez um episódio Sobre espiritismo aqui E assim É difícil Às vezes Defender algumas coisas É abstenho É difícil defender algumas coisas Nem todas Mas algumas coisas São bem difíceis Nada a declarar É Já no episódio Do Filinho do Milner No Instagram A Caçala falou Tem uma rua Com o nome desse safado Aqui perto de casa Inclusive é surreal A quantidade de canalhas Que viram o nome De rua Praça Ponte Aqui nesse Brasil Sim Mas tem um movimento De reforma disso né Mas lá no Mato Grosso Por exemplo Na terra do Felinto Tá em escola Tem um monte de coisa Ai Vamos falar sobre isso E aí ela falou Que ouvindo o episódio Rapaz Militar brasileiro É um eterno ciclo civil De tentativa de golpe O ideal seria Resetar tudo Tirar tudo Começar do zero Porque o padrão Morreu depois De cento Ou porque o padrão Não morreu depois De cento e trinta anos É Eles estão aí tentando O tempo inteiro né É um saco isso É E o pior é que Quando eles conseguiram o poder Que foram várias vezes Não foi só uma Mano Não é que eles são muito bons Não Nem um pouco Sabe A Helenara Mandou triste memória Desse cara Episódio sobre o tenentismo Seria ótimo Desencadearam vários Acontecimentos Na nossa vida nacional Sim Sim Tenentismo desencadeou Até 64 No final das contas E Rabelo Mar Mandou Sou nascida em Cuiabá E lá até hoje Tem uma importante avenida Na cidade Com o nome desse Grande canalha Pois é Pois é Precisava rever isso aí CFO Souza Mandou Nunca tinha ouvido Falar desse ser Pena que gente Assim exista Obrigado pelo trabalho Maravilhoso Agradecemos Agradecemos E agora vocês já conhecem Mais um canalha aí E a Kelfinha Que eu estou imaginando Que seja A Raquel Panarello Mandou um Ah, vocês mencionaram Meu sobrenome nos recadinhos Imagina que seja Panarello 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 O Tonzinho Mandou A escola que eu fiz O ginásio Recebi o nome Do famigerado Ó, tá vendo A escola Continua Não sei se já mudaram De nome assim Eu sei que por exemplo No Em São Paulo Elevado Costa e Silva Conhecido como Minhocão Mudou Agora ele é Presidente João Goulart Se eu não me engano Eu não sei É, ele mudou E o Ricardo Cravo Mandou uma dica Da história Da jornalista feminista Silva Serafim Que assassinou O irmão do Nelson Rodrigues Hum, vamos pesquisar Vamos Descobrir E esses foram os recadinhos Dessa semana Você tem mais algum recadinho, Danilo? Não, segue o barco Então Boa semana Semana que vem Estaremos de volta Tchau, tchau Tchau, tchau Esse episódio É um oferecimento de Trinco.com.br E Siteguy.dev